piscou, 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 gravou né pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, galerinha vamos aí comigo aí, mais um vídeo aí pessoal, nas entregas, direto de Parnamirim RN pessoal, Rio Grande do Norte, aos novos inscritos aí né, meu nome é Rodrigo, trabalho em um pet shop, casa de ração, sou motoqueiro né, entregador e registro aí pessoal, um pouco aí do meu dia a dia de trabalho aí, certo? Rodem uma fã 150 ano, peraí, por aqui, por aqui, por aqui, ano 2014 pessoal, se liga, fãzera aí, daquele jeito, 105 mil rodados, lembrando que a motoclan não é minha, certo? É da empresa da qual faço parte, e é isso aí pessoal, saindo aqui do bairro da loja né, Jardim Planalto, mais preciso aqui agora, a gente tá no bairro Boa Esperança né, vamos dar um pulinho ali no bairro Nova, Nova Esperança, esse que eu tô agora pessoal, é Nova Esperança, certo? Não? Até eu me confundi, é Boa Esperança pessoal, Boa Esperança, também bem conhecido aqui como Parnamirim 2 né, o conjunto aqui por trás da Liguezabe, e o que a gente vai lá, Nova Esperança, certo? Do outro lado da BR ali, só que vai ser lá pro lado do, do baixio né, de Santa Tereza, não vai ser logo aqui, perto da IF, já vamos de gato aqui por baixo da passarela, gatuzo, peraí, vamos subir aqui, pronto, agora é só, agora é só pau no gato, vamos só fazer o retornozinho aqui do outro lado, aqui bem aqui pertinho, pra gente ter acesso ali ao outro lado, beleza? Pau no gato, hein? E aqui ó, vocês já estão ligados né, aí ó, é Coabinó pessoal, do lado de lá, Coabinó é o bairro, fãzinha tá ligeira pessoal, você aperta ela vai embora, viu? E isso tá, a gente tá toda original de fábrica, pessoal, certo? A gente não foi mexido em nada na questão do motor dessa motoca pessoal, só, opa, enganchou aqui uma marcha, só peça esse pessoal, em motor em si, a gente não foi mexido ainda, beleza? Então se você tá querendo comprar aí o 150 aí pra trabalho né, a Fã 150, pode ir de boa, porque a motoca é top, viu? Macia, confortável, peraí, deixa eu ver, se eu for direto na BR, não vai dar linha, porque fica mais longe aí né, pro setor que eu vou, então vamos entrar aqui mesmo, aqui na Coabinó, naquela rua, que é cheia de lojas de carro aqui pessoal, carros semi-novos e usados, cola aí na Coabinó, acho que é Mário Negócio né, essa avenida aqui, não, Mário Negócio não, é a Tlapaiva, a Mário Negócio é a continuação dela né, salve Zildo, Zildo de Sampa né, ele mora lá em Sampa, mas ele tem, a família dele mora aqui né, ele tá, sempre acompanha os vídeos lá, é nóis Zildo, tamo junto, um grande abraço aí do Rodrigo Pet, é nóis, é aqui a lojinha, lojinha de carro, mas a casa do Zildo é ali ó, que é uma igreja e também tem a loja de carro, ó pessoal, se liga, quando vocês se viram ó, vai vendo, o carro aí de todo jeito aí né, cola aí pra comprar o seu carango, traz aquele velho mecânico né, pra dar aquela geral no carro, pra depois você não ter B.O pessoal, isso é uno assim ó, agora vamos ficar aqui no, no velho 3 tempos aqui, esperando aqui uns, uns 4 minutos, que esse 3 tempos aqui demora pra Dedéu, e se liga quem tá ali ó, no golzinho, os boniteiros né, os boniteiros pessoal, porque nesse semáforo aqui, a galera fura né, a galera mete o louco no vermelho, aí eu acho que deve ter dado algum B.O aí de acidente, alguma coisa assim, aí eles jogaram os bonequeiros aí pra, pra ficar de olho aí no esquema aí, e qualquer coisa pessoal, o que eu mais me cabulo com esses bonequeiros aí, porque o certo né, era pra eles chegarem junto de você né, e dizer né, olha, é assim, assim assado, não faça isso, orientar né, era mais pra ser orientar, mas eles não orientam, eles trazem a caneta mesmo, quando você pensa que não chega a mutinha lá, tome ele, é isso aí pessoal, vamo simbora, é a tal de politicagem, agora se liga nos buracos aqui ó, na rua, cadê que o prefeito tá preocupado em tampar esses buracos aí né, tá preocupado em, em pegar o pouco que a gente já ganha né, ô tá mano, vamo sair fora aqui, vamo, tchau, tchau caminhão, e aqui pessoal, do meu lado direito né, Rosa dos Ventos, um salve aí pra geral aí de Rosa dos Ventos, e do meu lado esquerdo, Vale do Sol, tamo junto aí, essa galera massa aí de todos os bairros de Porná, Porná, Mirim, é nóis, e aí Sport, tamo chegando pessoal, bem aqui pertinho, vamo só passar ali em frente ali da sede do América, esse condomínio que eu vou vai ser por trás né, por trás desse, da sede do América, se liga pessoal, tamanho de buraquinho aqui ó, vai vendo, e aí prefeito, prefeito de Paraná Mirim aqui também ó, se liga, vai vendo, esgota, céu aberto, buraco que não acaba mais, e aí prefeito, vamo dar um jeito nesses buraquinhos aí, vamo botar amarelinho nas esquinas pra tomar nosso dinheiro, esses amarelinhos fila, pão no gato, aí aqui já mudou tudo pessoal, aqui né, vocês comigo aí vão conhecendo aí a geral aí de Paraná Mirim aí pessoal, aqui já não é mais Rosa dos Ventos né, já é Santa Tereza né, mais preciso, baixiu, baixiu Santa Tereza, um salve pra geral, tamo junto, mais buraco, pera aí devagar, senão, senão nós caia ali na água, e o, a sede do América pessoal, que eu falei pra vocês, é aqui do meu lado esquerdo, esse muro, esse muro branco todinho aqui ó, tá até em construção ali o estádio ali, show de bola né, o centro de treinamento aí do América, futebol, clube, um salve aí pra galera, pra torcida do América, é nóis, tamo junto, o portão de entrada é aqui ó, vai vendo, aí ó, isso, tem um caminhão segurando tudo aqui, vamos, vamos, você liga no caminhão? Caraca, o caminhão tá sem a cabine pessoal, a parte da frente ali não tem nada, acho que o cara tá louco, movendo ele aí né, pra alguma oficina, sei lá, acho que não pode rodar daquele jeitão ali, o doente que tá, tá meio esquisitão, se liga, tamo chegando pessoal, segura aí, calma aí, se liga no pitbull pessoal, nesse palho aqui ó, ó lá na porta do, do carona né, do passageiro ó, com a cara no vento, a patinha fora, show né não, vamos só entrar aqui a próxima à esquerda, já é, chegamos, nova esperança pessoal, ainda faz parte aqui desse bairro né, vai entrar o do palho, vai também, então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, você que não é inscrito no canal aí, inscreva-se, pra ficar sempre atualizado aí, de novos vídeos né, ativa aí o sininho, o sininho aí, pra sempre que eu postar um vídeo, nele vai avisar você aí, rapidão, que tem vídeo novo, certo, se liga no pitbull, e é nóis pessoal, até o próximo vídeo, fui! Fui!